Música Lace digital Lace digital Lace digital Esta é a equipe Lace digital Com o tempo do seu cu Com o jeito que você gosta Lace digital Lace digital Lace digital Mais amantes são valentes Aí, só não pode copiar Mas a manteca É o poder, caralho Aí, filha da puta, pode copiar sua forma pra você, vai Copia, vai Pode copiar, pode ficar pra você Copia, copia Vai pra casa, bota o pijão e vai dormir, filho da puta A ser digital Trepe, trepe, cabelo no seu pai Trepe, 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 trepe